Salve salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês Bom pessoal, nessa videoaula eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o Inbox Porque teve umas pessoas que comentou no canal da i7 Telecom aqui no Youtube Sobre a diferença de o Inbox, MK-Alt e outras coisas E a pessoa falou que é uma pessoa que não tem conhecimento Está iniciando agora nesse mercado de microteak, essas coisas assim Bom galera, olha só, o Inbox é uma ferramenta desenvolvida pela Microteak Para que serve o Inbox? Olha só, esse aqui é o Inbox, certo? O Inbox você baixa ele no site da microteak.com Você não precisa instalar ele no seu computador O Inbox foi criado e desenvolvido para trabalhar na plataforma Microsoft Então onde você tiver um Windows aí rodando, você roda o Inbox Se você utilizar o Linux, você precisa de um emulador, que é o Wine O emulador que você vai emular algumas aplicações que rodam em Windows Beleza até aí O Mac tem um Inbox para Mac também, mas é bem esquisito, bem ruim Já fiz o teste aí, não achei legal não, bem ruim mesmo O Inbox, né pessoal, é uma ferramenta simples É um clientzinho Onde você se conecta através do Inbox em qualquer sistema Microchic Então se você tem um servidor Microchic Ou se você tem um apply-se, uma routerboard, qualquer modelo Qualquer equipamento que venha ter o sistema Microchic Você se conecta através do Inbox Você vai colocar aqui o IP ou o endereço MAC do seu equipamento Que você vai acessar, né? O usuário padrão é admin, né? Geralmente quando você está com o equipamento zerado Você reseta o equipamento O usuário padrão é admin e não tem senha, tá pessoal? Tranquilo Clicou, ele vai localizar e vai conectar o sistema Tá conectado aí, ó O que o Inbox faz? O Inbox nada mais é do que uma ferramenta Para você acessar as ferramentas do seu servidor Ou do seu sistema Microchic Então pelo Inbox você tem essa interface gráfica aqui Que você consegue clicar e fazer as suas configurações De acordo com a sua necessidade Então sempre vão utilizar o Inbox Porque você precisa ganhar tempo, né? Então você poderia acessar o Microchic através do SSH? Sim, poderia acessar o Microchic através do SSH Via terminal, utilizando linha de comando Só que o tempo que você vai demorar Para você configurar um equipamento Através da linha de comando Com certeza vai ser maior do que você configurar aqui No modo gráfico Então para isso que você utiliza o Inbox, beleza? Então galera, é uma videoaula simples Que eu queria falar um pouco aí sobre o Inbox, né? Então como vocês podem ver O Inbox é uma ferramenta Que você acessa qualquer sistema RouterOS Ah, onde eu baixo o Inbox? Simples Acessa aqui A internet, digita lá Microchic.com Você vai cair no site do Microchic.com Aqui, downloads Vamos vir aqui, ó Cadê? Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tá aqui, ó O Inbox 3.4 Clicou aqui Fez o download Tá pronto Pode clicar E acessar o seu equipamento Beleza? Bom galera Videoaula simples Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Compartilha o vídeo E é isso aí Bom Tem algumas pessoas Que não estão gostando Dos vídeos que eu estou postando Mas para essas pessoas Eu quero que essas pessoas Vão Já sabe pra onde E é isso aí galera Valeu Fui Tchau Tchau Tchau